A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A vergonha em si não é má, é uma emoção humana normal. Com efeito, para a pessoa ser verdadeiramente humana, ela precisa ter o sentimento da vergonha. Ela nos fala e mantém dentro dos nossos limites humanos, fazendo com que saibamos que podemos cometer, e efetivamente cometeremos, erros e que precisamos de ajuda. Nos faz ver que não somos Deus. A vergonha saudável é a base psicológica da humildade, é a fonte da espiritualidade. Descobrir que a vergonha como emoção humana saudável pode se transformar na vergonha como maneira de ser, e assim assumir o controle de toda a nossa identidade. Ter a vergonha como identidade significa acreditar que nosso ser é imperfeito, que somos defeituosos como seres humanos. Quando a vergonha se transforma em identidade, ela se torna tóxica e desumanizadora. Amigo ouvinte, estamos iniciando o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e é sempre com muita alegria que aqui estou para falar com você. É uma honra, é uma grande satisfação contar com a sua audiência, com a sua presença, ouvindo o programa, participando, enviando sua mensagem, fazendo seus comentários a respeito do programa, e sugerindo ideias, questões, livros, autores. O programa Café Literário tem essa dinâmica. O nosso propósito é falar de ideias que nos ajudam a pensar e a sentir de uma forma construtiva, de uma forma saudável. No último programa, nós fizemos referência a uma obra que acabou de ser lançada aqui no Brasil e que se trata, na realidade, de um manual prático, de atenção plena e autocompaixão. Uma obra excelente que tivemos oportunidade de apresentar de uma forma bastante ligeira, é bem verdade, porque o nosso foco foi um capítulo desse livro, que trata do tema da vergonha. Então, na oportunidade, comentamos que a vergonha é um tema desafiador, seja na experiência de cada um no contexto da sua própria vida, seja no terreno das questões clínicas de consultório, mesmo quando estamos lidando com o caminho de desenvolvimento espiritual, qualquer que seja o campo religioso, católico, espírita, budista, a vergonha é um tema sempre desafiador. A propósito, eu me recordo de uma página do benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, naquela obra muito conhecida, muito citada, Pão Nosso. É a mensagem de número 136. A página se chama Conflito. Vale a pena nós consultarmos. Emmanuel coloca em epígrafe uma mensagem de Paulo aos romanos, quando ele diz Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É uma passagem cristã bastante comentada pelos especialistas, pelos religiosos, e Emmanuel faz os seus comentários. É interessante nós observarmos que essa reflexão de Paulo se aplica a todos nós, que estamos num caminho espiritual, que queremos realizar esse mergulho interior para nos descobrirmos, nos revelarmos e mudarmos padrões. Padrões de agressividade, padrões de irritabilidade, de mágoa, são desejos de vingança, São pensamentos que não desejaríamos ter sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o que as pessoas fazem e falam. Enfim, nos deparamos com um mundo íntimo imenso. Na verdade, uma imensidão de conflitos. E Emmanuel comenta que, nesse momento em que nos percebemos contraditórios, A contradição entre aquilo que nós lemos, aprendemos, muitas vezes falamos, e aquilo que nós fazemos. Nesse momento do testemunho, que não raras vezes nós vacilamos. Emmanuel diz que a maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Isso faz parte do caminho espiritual. E Paulo detecta isso, porque foi a sua própria experiência. E Emmanuel prossegue nos seus comentários. Como disse, vale a pena nós consultarmos essa página. O que torna a vergonha um processo emocional tão desafiador, inclusive no campo espiritual? Porque normalmente ela está construída sobre as bases de um processo de autocrítica muito severa. A pessoa se desqualifica, não enxerga o seu valor como pessoa, Ela se apequena diante de outros, que são modelos, que são paradigmas, São exemplos de bondade, de perfeição na visão dela. Normalmente isso é uma idealização que ocorre nas relações humanas. Nós acreditamos que aquela pessoa está muito acima de mim, espiritualmente, moralmente, Do ponto de vista ético, do ponto de vista emocional. A vergonha parte de uma certa desvalorização pessoal. É como se o indivíduo não se enxergasse, Nas suas qualidades, nos seus talentos, nos seus recursos. Normalmente vem de experiências infantis que foram difíceis, Que ocorreram em contextos familiares, problemáticos, desafiadores, Desfuncionais, e a pessoa então cresce com uma certa sensação de inadequação. Ela cria um pacto de silêncio, pelo medo, pelo constrangimento. Como é que eu vou me expressar? O que eu tenho a dizer? Eu nem posso dizer. A vergonha tem sempre um tom de silêncio. E os pensamentos negativos, que são crenças básicas negativas, muito comuns, Como a doutora Christine Neff comenta na sua obra, São, por exemplo, não sou suficientemente bom, sou um idiota, Eu sou uma fraude. Hoje em dia muitas pessoas falam, é como se eu fosse fake. Não sou desejado, sou anormal, tenho um defeito. Eu sou inadequado, indefeso, sou mal, não tenho valor, sou fraco, sou um fracasso, incapaz. Eu não mereço ser amado. Não sou importante, sou impotente. Eu nunca dou conta de nada. E as crenças vão por aí. A obra que nós apresentamos no último programa, no seu capítulo 17, Trata do tema da vergonha. Manual de atenção plena e autocompaixão. Um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser o seu melhor amigo. A doutora Christine Neff e o seu amigo Christopher Germer Propõem exercícios importantes para lidarmos com a vergonha que nós sentimos. Porque a vergonha é mantida pelo silêncio. Ela afirma isso, como falamos há pouco. E a autocompaixão é o antídoto definitivo para a vergonha. Então, eles propõem uma forma mais bondosa e mais consciente de nós lidarmos com esses pensamentos de autodesvalorização, essas crenças negativas básicas. Uma forma mais bondosa de lidarmos com os nossos próprios erros, acolhendo a nossa condição de humanos. Porque uma emoção não me define. Um fracasso não me torna um fracassado. Um medo não me torna medroso. Um erro não me torna uma pessoa defeituosa. Então, a prática da atenção plena com autocompaixão nos ensina a validarmos as nossas emoções, acolhendo todas as nossas experiências, validando tudo isso. Humanos somos assim. Cada um dentro do seu processo de amadurecimento. O trabalho autocompassivo nos convida a essa atitude madura de autoaceitação e de maior delicadeza conosco. Um abrandamento da autocrítica severa e a capacidade de nos tornarmos flexíveis. É uma obra que merece a atenção. Amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Café Literário pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Henrique Fernandes e no programa de hoje, nós, neste primeiro momento, retomamos um pouco a obra da doutora Christine F e seu amigo Christopher Germer, que fala da autocompaixão. O capítulo 17 fala da vergonha e até este momento nós fizemos alguns comentários baseados ainda nessa obra. O amigo ouvinte lembra que no início do programa nós lemos um trecho bem interessante que naturalmente fala da vergonha. E nós vamos retomar esse trecho porque ele é muito importante. Vamos falar um pouco do seu autor e estabelecer um pequeno diálogo entre esses dois livros. O da doutora Christine F, seu amigo, e este que vamos apresentar ligeiramente. É de um autor que nós ainda não citamos aqui no programa Café Literário. É John Bradshaw. Ele é um conhecido, na verdade, ele foi um conhecido autor, educador, palestrante, apresentava programas de televisão nos Estados Unidos e autor de obras bem interessantes. John Bradshaw faleceu há alguns anos, com 83 anos de idade, mais ou menos, se eu não estiver enganado, e se tornou bastante conhecido nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, através da publicação, sobretudo, de duas obras bem importantes. Uma delas se chama Curando a Vergonha que Impede de Viver. Uma obra fundamentada, uma obra ampla, profunda, que aborda a vergonha sobre vários aspectos. E a outra obra dele, eu acredito que mais conhecida ainda, se chama Volta ao Lar. Como resgatar e defender sua criança interior. Também é uma obra excelente. Tem uma terceira obra, chamada A Criação do Amor, A Grande Etapa do Crescimento. O trecho que nós lemos está logo no prefácio, nas primeiras linhas, quando ele apresenta o seu livro. E eu resolvi trazer para compartilhar com você, amigo ouvinte, porque ele propõe algumas reflexões bem importantes, que combinam perfeitamente com as orientações da doutora Christine F. No capítulo que se refere à vergonha, como nós comentamos. Então, combinando aqui com as orientações e também o desenvolvimento das ideias aqui de John Bradshaw, é possível encontrar uma semelhança muito grande, porque Bradshaw nos convida a compreender que a vergonha em si mesma não é uma coisa ruim. Claro, e o amigo ouvinte sabe disso, nós sabemos. É uma emoção humana, é absolutamente normal. Uma pessoa que não experimenta a vergonha é uma pessoa que tem graves problemas mentais. E a vergonha no seu sentido ético, por exemplo, é fundamental, porque eu me envergonho diante daquilo que uma sociedade não aprova, porque é um crime, porque não combina com a decência, com o equilíbrio, com o bom senso. Então, é preciso um pouco de vergonha, sim, para não ferir os valores de uma sociedade, o modo como uma sociedade está organizada em bases de equilíbrio, de uma boa convivência. Então, é preciso vergonha, um certo constrangimento, isso é importante. Ao mesmo tempo, a vergonha, numa outra perspectiva, ela nos fala e nos mantém, usando as palavras de Bradshaw, dentro dos nossos limites humanos. Eu sei que eu sou imperfeito, eu não sou defeituoso, há uma diferença muito grande. Nós somos imperfeitos. Leonardo Boff diz uma coisa importante, nós somos seres da incompletude, claro, porque nós somos incompletos, somos imperfeitos. A perfeição, no sentido teológico, pelo menos, pertence somente a Deus. Neste sentido, a vergonha me faz lembrar que, efetivamente, eu cometo erros, eu preciso de ajuda, eu sou incompleto, eu sou imperfeito, eu não sou Deus. Ele chega a afirmar algo curioso, que a vergonha saudável é a base psicológica da humildade. Faz pensar, de fato, aquela vergonha saudável, não a vergonha patológica, doentia, que é sempre uma vergonha exagerada, tóxica, mas, quando ela tem uma configuração, uma estrutura saudável, ela pode ser, inclusive, a base, o chão da humildade. Agora, o que é importante no texto de John Bradshaw é que ele, claro que não é o único autor que fala disso, mas ele apresenta de uma forma didática, e eu penso que, de um modo conceitual correto, a vergonha como uma emoção humana saudável, em algum momento, dentro do histórico de vida da pessoa, a vergonha pode se transformar numa maneira de ser, quer dizer, vergonha como uma identidade, aí muda tudo, é quando a vergonha então assume o controle da nossa própria vida, do campo mental e do campo das emoções, porque aí sim, eu passo a acreditar que eu tenho um defeito, eu não sei viver, eu faço tudo errado, eu não sei lidar com as pessoas, eu não sou merecedor de amor, atenção, consideração, eu sou defeituoso como um ser humano, e aí é quando ela se torna tóxica e desumanizadora, são palavras de Bradshaw, e a vergonha tóxica passa a ser insuportável, há pessoas que dentro do seu histórico de vida, por conta das experiências infantis, sobretudo, contextos familiares complexos, para ser mais exato amigo ouvinte, contextos familiares desfuncionais, podem implantar no coração da criança, do jovem, uma vergonha tóxica, ele afirma ainda, que quando a vergonha se torna uma identidade, eu me torno na verdade uma pessoa envergonhada, eu não só experimento vergonha em situações pontuais, específicas, o que é normal, eu me torno envergonhado, alguém um dia chegou a afirmar, que é como se o envergonhado precisasse pedir licença para estar no mundo, para viver, porque em função de acontecimentos traumáticos em muitos casos, nos contextos familiares mais problemáticos normalmente, quando a pessoa se torna envergonhada, ou seja, a vergonha é internalizada, eu me torno envergonhado, a vergonha me domina, é como alguém que tem medo, por exemplo, uma coisa é ter medo, outra coisa a se sentir ou se considerar medroso, eu tenho raiva, é comum isso, você que me ouve também tem, ter raiva é uma coisa, se tornar uma pessoa raivosa, isso é uma identidade, então, amigo ouvinte, o que nós precisamos aprender é que emoção não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu sinto, vergonha é o que todo mundo pode sentir, e de vez em quando é bom sentir mesmo, para evitar novos erros, para respeitar bastante o outro, mas quando a vergonha se torna não apenas uma emoção normal, como o medo, a raiva, falamos aqui, mas se torna uma identidade, eu não tenho mais vergonha, é ela que me domina, eu me torno envergonhado, e o que acontece nesses casos, dentro desse processo psicológico, como eu sinto que o meu verdadeiro eu, a minha condição de pessoa humana, esse verdadeiro eu é defeituoso, tem um problema, tem um erro no seu funcionamento, então eu vou precisar de um falso eu, um falso eu que não seja defeituoso, que não tenha todas essas imperfeições, então o que acontece, se eu adoto um disfarce, um falso eu, então é como se eu deixasse de existir psicologicamente, emocionalmente, que valor que eu tenho, nenhum, quem tem valor é o outro, aquele que eu idealizo, mas eu não sei que é uma idealização, eu entendo que é isso mesmo, e nessa condição, a pessoa não consegue identificar as suas próprias necessidades, do que que eu preciso, eu posso contar com a ajuda do outro, mas eu mereço isto, para uma pessoa que internalizou a vergonha, como se fala, para o envergonhado, pedir ajuda é um sinal de fraqueza, porque ela aprendeu desde muito cedo, através desse falso eu, que ela não tem necessidades, digamos assim, claro que tem, mas no processo de construção desse falso eu, ela passa a acreditar que não tem necessidades legítimas, autênticas, então ela se esforça no sentido de atender as necessidades do outro, numa atenção que é sempre dedicada a essas figuras idealizadas, a pessoa se perde e muito raramente as pessoas percebem isso, eu quero dizer as pessoas que são idealizadas ou amigos, parentes, familiares, nem sempre percebem isso, porque é tudo muito sutil, mesmo a pessoa envergonhada normalmente não se dá conta disso, precisa de um trabalho interior ou de uma ajuda psicológica para tomar consciência disso, ela não pede ajuda porque primeiro ela não tem necessidades, segundo ela não merece essa ajuda, então quando ela se volta para o outro e se dedica e atende as necessidades do outro, ela se sente amada, ela se sente considerada, validada, e é muito comum nós confundirmos isso com humildade e com renúncia, a humildade é uma coisa, a autoanulação é outra, renunciar o prazer pessoal em favor de alguém isso tem muito valor, mas a base disso tem que ser uma maturidade psicológica, quando isso ocorre na imaturidade, na vergonha, por exemplo, porque é o nosso tema, eu me anulo porque não é que eu me reconheça como mais um na humanidade, mais um filho de Deus, não, eu não tenho valor, a humildade parte de uma base de autovalorização, de autorrespeito e de autoamor, a pessoa verdadeiramente humilde, ela gosta dela, e ela abre mão dos seus desejos, muitas vezes, mas não tem um sofrimento pessoal, na renúncia, não tem exatamente sofrimento, eu renuncio porque eu entendo, eu não preciso atender a todos os meus desejos, o outro tem seus direitos, eu posso abrir mão em favor do outro, mas eu fico bem, eu tenho valor, eu não me desrespeito, eu não me violento, eu não me agrido, há uma diferença aí que é muito importante, amigo ouvinte, então o Bradshaw nos convida a essas reflexões que são reflexões graves, elas, à medida em que eu vou lendo esse livro que fala da vergonha, é um livro que mexe um pouco com a gente, porque um bom livro ele incomoda, você não acha? um bom livro tem que trazer uma certa inquietação, mas ao mesmo tempo tem que apontar um caminho para soluções, para enfrentamentos saudáveis, e o livro faz isso, a outra parte do livro se chama A Solução, onde ele propõe reflexões muito maduras, inclusive exercícios, para nós tomarmos consciência de tudo isso, e encontrarmos primeiro o nosso lugar aqui dentro da gente, e aí sim vamos encontrar o nosso lugar no mundo, eu não tenho que pedir licença, eu também faço parte do mundo, eu integro a humanidade, e o autor nos lembra que amar e aceitar completamente a nós mesmos é a única base para sermos felizes e termos o amor de outras pessoas, sem esse amor e aceitação completos, estamos condenados a debilitante tarefa de criar um falso eu, é bem importante o que ele propõe no livro e vale a pena nós consultarmos, amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você uma excelente semana, segue o whatsapp do programa para as suas mensagens, 219-8815-1965, até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes mars 1 對 vou todas as suas mensagens para as suas mensagens Obrigado.